As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade A buzina do ônibus faz pip 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 A buzina do ônibus faz pip 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 pela cidade Os limpadores de para-brisa fazem swish 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 Os limpadores de para-brisa fazem swish 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 Pela cidade Os bebês no ônibus fazem cu 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 Os bebês no ônibus fazem cu 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 Pela cidade As crianças no ônibus estão soprando bolhas Soprando bolhas Soprando bolhas As crianças no ônibus estão soprando bolhas Pela cidade Os bebês no ônibus vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Os bebês no ônibus vão pra cima e pra baixo Pela cidade As rodas do ônibus giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Ei pessoal Qual o problema? Vocês parecem um pouco tristes Você já pediu pra mamãe e pro papai algo que você realmente quer? Parece que tudo que eles dizem é não Acho que podemos ajudar Quando pedimos o que queremos Papai e mamãe dizem não Mas sabemos como chegar ao fim Basta isso fazer Como? Pense como seria Se você fosse eles Imagine o que eles pensam e sentem E o que eles querem pra você Depois de ter isso em mente Então faça seu pedido Peça uvas em vez de bolo Aposto que eles responderão sim Mamãe posso comer cenoura? Sim Papai posso comer queijo? Sim Mamãe posso comer uma maçã? Sim E me dê-lo por favor? Sim 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 Faça sua lição de casa Limpe seu quarto Aposto que pode adivinhar Quando você pedir pra brincar É claro, dirão que sim Ah, entendi Imagine como seria Se você fosse eles Imaginem o que eles pensam e sentem Eles só nos querem ver Exatamente Quero ver um filme no sábado chuvoso Faça as passarefas Pergunte a papai O que será que ele dirá? Sim Mamãe podemos ir aos cemes Sim Papai você quer dançar? Sim Mamãe posso andar de skate? Sim Papai podemos ir pra brança? O que? Brincadeirinha É assim que você ganha um sim Não é difícil não Você descobriu o que os pais querem É só prestar atenção Obrigada Gigi Obrigada Gigi Isso é incrível Não tem problema Divirtam-se Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Lá do mar Bebê tubarão, bebê tubarão Venha a mim Bebê tubarão, bebê tubarão A nada Bebê tubarão, bebê tubarão Sem parar Bebê tubarão, bebê tubarão Bidu, bidu, bidu Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Tão bonitinha Mamãe tubarão, mamãe tubarão Venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão Azul tão azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão Amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Bilhul, bilhul, bilhul Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Um, cuidado Dois, se prepare Três, ataque Quatro, corre, corre, corre Nade, nade No oceano sem parar Pra baixo, pra cima, pra cima e pra baixo Nadando livre Afaste-se da escuridão Nadando ao redor da árvore genealógica Papai tubarão, papai tubarão Nadando depressa Papai tubarão, papai tubarão Não fique pra trás Papai tubarão, papai tubarão Nunca se cansa Papai tubarão, papai tubarão Você é o melhor Bebê tubarão, bebê tubarão Bilhul, bilhul, bilhul Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão Tão grande e forte Irmão tubarão, irmão tubarão Não tem medo, não Irmão tubarão, irmão tubarão Nade comigo Irmão tubarão, irmão tubarão Ele é meu amigo Bebê tubarão, bebê tubarão Bilhul, bilhul, bilhul Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão, cante pra mim Irmão tubarão, irmão tubarão, sem ter fim Irmão tubarão, irmão tubarão, nadando juntos Irmão tubarão, irmão tubarão, nossa pra sempre Dance junto, cante junto, enquanto está nadando Pra baixo e pra cima, sim, o dia todo Podemos cantar, mesmo que a letra possamos errar Cantando juntos com o bebê tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão, vovô tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão, velhinho e sábio Vovô tubarão, vovô tubarão, você é tão legal Vovô tubarão, vovô tubarão, nunca nos deixa sós Vovô tubarão, vovô tubarão, abençoe a nós Bebe tubarão, bebe tubarão, biliu, biliu, biliu Bebe tubarão, bebe tubarão, amamos você Bebe tubarão, bebe tubarão, biliu, biliu, biliu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você! Bebê tubarão! Hey Jen, você viu as crianças? Não, mas já é hora de ir ao médico e não consigo encontrá-las. Noé, Gigi, Ugi, Buggy, hora de ir! Mãe, pai, podemos conversar com vocês? Estamos meio nervosos com isso. É, o que o médico vai fazer? Deixe-me explicar. Primeiro ela mede sua temperatura, verifica sua altura e peso. Vai olhar sua garganta, diga a ar e medir sua pulsação. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, mesmo quando estou bem. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, é hora da consulta. Depois ela vai ouvir seu coração, checar seus olhos e ouvidos. Vai dar um tapinha no seu joelho, não precisa se assustar. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, mesmo quando estou bem. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, é hora da consulta. Que ela vai bater no meu joelho, pra ver se você chuta a perna. Que eu vou chutar a minha perna. Pra testar seus reflexos. Se sua perna se mexer sozinha, seus nervos estão saudáveis. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, não temos medo, mas vamos em paz. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, é hora da consulta. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, é hora da consulta. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, é hora da consulta. Seria tão legal. Primeiro vamos aprender a pontuar, deitado de costas e como um barco flutuamos. Ótimo, você tem talento. Sim! Nadando, nadando. Aprenda a respiração. Debaixo d'água. Depois suba outra vez. Olha, eu faço sobre a bolhas. Eu também, isso é divertido. Chute, 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 chute as pernas, chutes pra cima e pra baixo. Direite as pernas e aponte os dedos. Bom trabalho, você já sabe. Uau! Louva os bracinhos, pra frente e para o lado. Bata seus pezinhos, crianças. Agora vocês sabem nadar. Natação, natação, na piscina. Parabéns, agora é só nadar com atenção. Obrigada! Isso é muito divertido! Eu estou fazendo essa parte certa? Está sim! Vamos ver até onde nós conseguimos ir. Ao redor da piscina. Isso é ótimo! Natação, natação, na piscina. Parabéns, agora é só nadar com atenção. Eu estou muito feliz que aprendemos a nadar hoje. Sim, natação é incrível! Cinco bebezinhos, cinco bebezinhos, cinco bebezinhos indo ao zoológico. Cinco bebezinhos indo ao zoo para ver o poala e o canguru. Um bebezinho tropeçou e caiu, quatro bebezinhos indo ao zoológico. Quatro bebezinhos, quatro bebezinhos indo ao zoo para ver os leões e elefantes também. Um mar se machucou e ela chorou, três bebezinhos indo ao zoológico. Três bebezinhos, três bebezinhos indo ao zoo para ver o gorila brincando de esconde-esconde. Um pegou um resfriado e espirrou, dois bebezinhos indo ao zoológico. Dois bebezinhos, dois bebezinhos indo ao zoo para ver a girafa e a zebra também. Um ficou pertinho do bambu, um bebezinhos indo ao zoológico. Um bebezinho, um bebezinho, um bebezinho indo ao zoológico. Um bebezinho indo ao zoo, nos braços da mamãe para ter mais visão. Mamãe adormeceu e o bebezinho também. Tem um bebezinho indo ao zoológico. Um bebezinho, um bebezinho, dois bebezinhos, três bebezinhos adoram ir ao zoológico. Quatro bebezinhos, cinco bebezinhos, todos os bebezinhos amam ir ao zoo. Um bebezinho, um bebezinho, dois bebezinhos, três bebezinhos amam ir ao zoológico.